É isso aí galera, não sei se dá pra ver, Aldeia Hippie, enfim, você tá gravando beleza aí, Rússio? Tá filmando. Tá distorcido não? Tá, tá bom. Enfim, chegamos em mais um rolê, parceiro, esse é só o início de tudo que vai acontecer aqui hoje. Tá aí eu e Rússio, meu camarame, desbravando mais uma praia do Brasil. E hoje a pedida do dia foi, finalmente aí a frente, rápido caminho lá pra galera ver. Aldeia Hippie, a gente vai entrar aí, parceiro. Bora ver o que vai acontecer aí. Iluminação, um pedaço, se dá pra ver a pista, deixa eu ver, Rússio, tá distorcido não? Aí tem que diminuir a tela, aí ó. Bom, vamos ver o que vai acontecer aí, galera. Pegou umas imagens aí, Rússio, pra ver se dá pra ver ali a pista. A gente tá chegando. O vídeo não pode ficar muito grande não, só uma introdução aí pra galera ver como é que a gente tá. E daqui a pouco a gente volta aí, em Brasileiro, tinha muito buraco na pista, mano. É isso aí, galera. Daqui a pouco eu volto aí com o lugar que a gente não conhece e vamos chegar devagar. E aí